chegando a pescaria agora 10 horas da noite é que foi boa aí o estilápio aqui de um quilo aproximadamente cada um e tá aqui perto de ver os outros pescadores é isso aí gente nesse vídeo vamos apresentar alguns momentos nossos lá no sítio né aí eu vocês estão vendo agora o tanque dos pirarupus né depois que a gente lavou o tanque tal limpou trocamos a água e ficou cristalina e a gente aproveitou para mostrar mostrar eles para vocês que são difíceis de ver realmente algum tempo que eu dizia que tinha pirarupus nesse tanque aí alguns que alguns inscritos não acreditavam achavam que era brincadeira minha mas tá aí os pirarupus são cinco né eles estão aí um pouquinho eles nadando e nesse vídeo apresento ainda eu e a maria tentando pescar né aí do lado da casa a gente pescou pescou dois peixinhos eu pesquei um e aliás eu pesquei dois né eu soltei né soltei os dois ela pescou dois e eu pesquei dois dos dois que ela pegou a gente aproveitou só um outro a gente soltou também que era pequeno né aproveitou só um para fazer um assado aí vocês vão ver no fogão de lenha junto com a linguiça tem um peixinho lá no final do vídeo e eu lavando a caixa das tilatas também a gente vê aí e é isso lá no fogão de lenha finalizando assando lá o peixinho e as linguiças no nosso almoço né inscreva-se no canal por favor deixe seu like tá bom e ative o sininho vamos ver aí o restante do vídeo obrigado aqui tá aqui dava de mil litros e mais uns três meses ela eu queria que ela seja aí meio quilo uns 40 quilos e aí 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 vai tá puxando tá puxando vê aí se vem olá pegou um ali lavamos roupa hoje por isso que o varal aqui gente tá reprego de roupa dá para ver o peixe escondido no meio das roupas pode para cá pra cá para cá ali e ele tem que tirar mostrar daquele jeito ela é com pescador profissional ó lá pegar aí de 250 gramas em maiores aí mas não aproveitar E é pra assar na brasa Pronto, já assar e mostrar assando na brasa E se eu pego o meu agora, né? A Maria já pegou o dela Deixa eu tirar, Maria Tirar que ela não sabe que ela não é que ela se fura, né? Dá uma pausa aí Não, me filma tirando que é melhor Ah, tá Tirar porque se ela for tirar, ela se fura, gente Furar a mãozinha dela não dá certo, né? Melhor furar a minha Então, cavaleiro Melhor furar a minha Obrigada, amor Pronto Pronto Colocar num balde aqui, senão ele... Ele foge, né? Tem mais aí? Já vem outro, já vem outro Vai, deixa você ver E aí não dá pra ver não, junto das roupas Bota pra cá, desse lado Olha Mais um Que coisa linda Esse é pequeno, vamos saltar, viu? É, a tua acima é pequeno Crescer mais, é Fazendo ele ficar grande aqui, mas tô filmando de pé, vamos saltar aí Não, não Opa Lá e vem, lá e vem, lá e vem Vai Tira Tira, tira Eba Olha aí Até que enfim É, aquele meu primeiro é maior 50 gramas Se saltar Vou saltar Parece gêmeo daqui Que eu tirei, né? Só que ele cresce É uma fêmea Ihhh Tira demais Pronto, soltou Ele vai tentar novamente Vamos aguardar agora o dele grande Seja grande, né? Grande não tem não, né? 250 gramas Não, 250 gramas Agora é a vez de reves A gente vai pegar todos, né? É, vamos ver, né? Peguei dois Aí vai Aí vai, lá vai Agora vem Ainda é menor Solta também Vou mostrar pra vocês Que ele tá soltando, gente Virou pesca esportiva, viu? É Vou mostrar pra vocês Que ele tá soltando Quando ele for soltar Eu mostro pra vocês Pronto, ele tirou Vou mostrar pra vocês Que ele realmente solta Olha Eita Até os gatos querem Passando a carne ainda aqui, ó Olha aí Como é que tá aqui Situação É isso aí, gente Obrigado Por ter visto mais esse vídeo Alguns momentos nossos no sítio E até o próximo vídeo Aqui do Cultura Russeira Aqui do Cultura Russeira Obrigado.